Quem me guia se a tempestade me alcança? Tu és meu amigo. Se o mar me surpreendia, tua mão me traz a dor toda pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o meu dono, minha paixão A minha canção e o meu louvor Se o sol se glória, noite chega Tu és quem me guia se a tempestade me alcança Tu és meu amigo Se o mar me surpreendia, tua mão me traz a dor toda pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o meu dono, minha paixão Tu és o meu dono, minha paixão E o meu dono, meu dono, meu dono Te levanta as tuas mãos e ponte a Ele, aleluia Aleluia Eu te mereço a tua dia Levante as tuas mãos, levante a teu nome, Senhor Já oramos, Senhor, nessa noite, Pai Só tu tens o poder sobre a nossa vida, Senhor A gente festa com a moração de nós, ó Deus Por Deus, aleluia 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 Se servem,ницу me gira a tua mão Me traz a dor da pra respirar E me faz cantar, e me faz cantar, e me faz cantar, e me faz cantar, como é o Senhor, como é o Senhor, como é o Senhor, como é o Deus a minha salvação, é o meu novo Deus.